Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de promoção de livros da Amazon, trazendo para você a oferta de hoje, Morte no Lino, edição portuguesa de Agda Christie, custando de R$ 49,90 por apenas R$ 22,90 e o frete é totalmente grátis. Se você quer ter um livro para sua leitura de qualidade da Agda Christie, essa é a opção para você, Morte no Lino, aqui na super promoção e o frete é totalmente grátis. Vou estar deixando o link na descrição caso você estiver interessado em adquirir mais essa super obra. A próxima oferta de livros é a obra Dom Casmurro de Machado de Assis, edição portuguesa, que está custando de R$ 56,90 por apenas R$ 38,70 e o frete é totalmente grátis. Dom Casmurro, edição portuguesa, Machado de Assis, essa super promoção, descontaço e o frete é totalmente grátis. Você só confere aqui, o link vai estar na descrição caso você esteja interessado em adquirir mais essa super obra para sua leitura, seu lazer, seu hobby. Não perca mais essa super promoção na Amazon. A próxima super oferta de hoje é o livro O Alquimista, edição portuguesa, de Paulo Coelho. Esse livro está custando de R$ 39,90 por apenas R$ 27,20 e lembrando que o frete é totalmente grátis. Caso você estiver interessado em adquirir essa super obra do Paulo Coelho, O Alquimista, está deixando o link aqui na descrição. Não perca mais essa super oferta, descontaço e frete grátis. Você só encontra aqui na Amazon. A próxima super oferta é o livro Perto do Coração Selvagem, edição comemorativa, edição portuguesa, de Clarice Linspector. Está custando de R$ 44,90 por apenas R$ 26,88. Lembrando que o frete é totalmente grátis. Então, se você está interessado e quer adquirir mais essa super obra, pode estar deixando aqui o link na descrição. Perto do Coração Selvagem, edição comemorativa de Clarice Linspector. Submoção e frete totalmente grátis para você. E a última oferta de hoje é o livro Dona Flo e seus dois maridos, de Jorge Amado. Está custando de R$ 89,90 por apenas R$ 39,84. Lembrando que o frete está totalmente grátis. Então, se você quer adquirir esta super obra, promoção, descontaço e frete grátis, o link vai estar na descrição. Dona Flo e seus dois maridos, obra de Jorge Amado. Amazon, não perca mais essa super emoção. Espero que vocês tenham gostado das ofertas de hoje. E se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e fique atento aos vídeos que serão postos aqui. Mas agradeço pelo seu carinho, pela sua atenção. Um forte abraço e até o próximo vídeo.